O Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional. O curso fala sobre temas do Direito Internacional Privado, como prestação de alimentos no estrangeiro, Convenção de AIA de 1980, adoção internacional e ainda maternidade por substituição. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. É um prazer ter vocês conosco. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso, a Criança no Direito Internacional, especialmente no Direito Internacional Privado, que é mais objeto do nosso estudo aqui. Nós, como falamos desde a nossa primeira aulinha, nosso primeiro encontro, nós teremos cinco aulas. A primeira delas foi uma introdução geral ao Direito Internacional, aos institutos, às fontes, aos conceitos. Logo após, nós passamos para a aula, a segunda aula, que é a nossa aula agora, né? Para falar um pouquinho sobre Convenção de Aprestação de Alimentos do Estrangeiro, vai falar sobre como funciona a questão dos alimentos, quem tem direitos, se só funciona para crianças ou não. Depois nós teremos a aula número três, que vai falar um pouquinho sobre adoção internacional, um tema interessantíssimo, que cuida um pouquinho de direitos humanos, de direito internacional público e direito nacional privado. Logo após, nós vamos tratar sobre a Convenção de AIA, de 1980, que cuida de sequestro, ou melhor dizendo, um termo mais adequado seria subtração internacional de menores, também um interessantíssimo tema. E para concluir, a gente finaliza o curso falando sobre maternidade por substituição, surrogas, e outro tema que também está muito em voga, bastante na moda. Para a gente introduzir um pouquinho o assunto da aula de hoje, que seria, portanto, a questão dos alimentos, a prestação de alimentos no estrangeiro, a gente precisa retomar um pouquinho os conceitos iniciais do nosso primeiro encontro, as fontes do direito internacional privado. Quando a gente estava abordando sobre como funciona, como se dá o direito internacional privado, nós mencionamos que o direito internacional, ele é dividido classicamente, didaticamente, em três ramos. O direito internacional público, o direito internacional privado e o direito internacional dos direitos humanos. Embora essa definição, essa tentativa de conciliação didática já esteja caindo, porque, afinal de contas, a gente está sempre tratando de coisas que são do âmbito externo, ou seja, que cuida da sociedade internacional, do plano internacional, ainda se faz essa divisão para auxiliar no estudo jurídico. Como aqui a ideia dá um aparato geral sobre a criança no direito internacional, a gente precisa conversar um pouco antes sobre a fonte do direito internacional privado. Eu falei para vocês um pouquinho no nosso primeiro encontro, que essas fontes seriam principalmente a própria legislação interna de cada um dos países. Direito internacional privado cuida muito das regras de conexão, dos elementos de uma legislação para outra, e que, portanto, a gente necessitaria de observar a legislação interna. Professora, se nós vamos falar um pouco de legislação interna, como ficaria, então, uma convenção para tratar disso no âmbito internacional? Os países que foram signatários da Convenção de Alimentos, por exemplo, de Nova Iorque, lá na década de 50, ou agora, mais recente, a de Haia, que é de 2007, os países vão ter que abandonar sua legislação interna e adotar um tratado internacional? Como isso funciona? Não, basicamente, os países que resolveram aderir à Convenção, lá atrás, de Nova Iorque, e agora, de Haia, de 2007, eles estavam tentando cooperar no plano jurídico internacional. Ou seja, a ideia aqui não é que a gente vai fazer uma derrogação da legislação interna, ou que a gente vai precisar, de alguma forma, abandonar os preceitos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos o Código Civil, que vai discutir um pouquinho a questão dos alimentos, nós temos o ECA para disciplinar também algumas coisas relacionadas a isso. Portanto, não há uma derrogação ou uma diminuição da eficácia ou da importância jurídica da legislação nacional. Na verdade, a Convenção vai tentar trazer para a gente alguns parâmetros para que todos os países que são signatários, os países que são parte, consigam cooperar e fazer a questão dos alimentos no estrangeiro funcionar de forma mais efetiva, mais eficaz. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte, os países dão adesão à Convenção, internalizam aquela Convenção no seu ordenamento, portanto, a Convenção de Haia, de 2007, e a Convenção de Nova Iorque, lá de 1956, elas são lei no Brasil, elas têm força de lei. Inclusive, para os pesquisadores que consideram que se tratam de Convenções de Direitos Humanos, haveria aí um status super legal, que é uma tese desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal para conversar sobre o status jurídico dos tratados de direitos humanos dentro do ordenamento nacional. Então, a ideia aqui, antes da gente adentrar nos termos, nos artigos, como que o Brasil aderiu, se há reserva, se não há, a gente precisa primeiro discutir qual que vai ser a validade dessa Convenção no nosso ordenamento. Então, sobre esses aspectos da validade da Convenção no nosso ordenamento, a gente poderia se filiar à corrente que entende que as convenções que cuidam de alimentos, prestação, execução de alimentos, que foram habitados no estrangeiro e que precisam ser cumpridos em outro estado, eles seriam um tratado de direitos humanos. Para os professores, dos treinadores, pesquisadores, pensadores que se filiam a essa corrente, nós teríamos, portanto, um status super legal desta norma. Afinal de contas, se trata de uma Convenção de Direitos Humanos que foi internalizada pelo Brasil e que, portanto, vai operar como não respeitou os procedimentos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, aquele procedimento diferenciado para que os tratados e convenções que vessem sobre os direitos humanos tenham um status equivalente às emendas constitucionais, ambas as convenções não foram aprovadas por esse rito, foram aprovadas seguindo o processo legislativo ordinário comum do Brasil, portanto, teria um status super legal. Mas eu falei que há uma divergência nesse ponto, eu falei que essa é uma corrente. A outra corrente jurídica diz o seguinte, olha, não, a Convenção de Nova York, a Convenção de AIDS de 2007, são normativas clássicas do direito internacional privado, portanto, elas têm hierarquicamente no nosso ordenamento o mesmo status de qualquer legislação ordinária federal. Então, a gente pode se filiar a uma corrente ou a outra. Particularmente, é interessante a gente observar se os artigos, se o intuito da norma, se o objeto, o objetivo, versam ou não sobre os direitos humanos. E eu posso adiantar a vocês que, é sim, tem uma característica especial ali, diferenciada. A prestação de alimentos é um dos temas mais interessantes dentro do cenário que a gente pode discutir criança. E, além disso, a relevância é sobremaneira, porque a gente está tratando do direito basilar, do direito humano mais intrínseco, mais inerente, que seria a de ver a sua existência assegurada por meio de prestação de alimentos dos genitores, dos pais ou de quem tem o dever legal de prestar. Então, nós nos filiamos à corrente que entende que se trata de um tratado de direitos humanos mais do que um tratado internacional privado clássico, embora haja regras de conexão, elementos que precisam ser discutidos, é muito mais interessante, do ponto de vista protetivo, que a gente se filie a uma doutrina, uma corrente que entenda como um tratado de direitos humanos. E que, portanto, teria um status diferenciado dentro do nosso ordenamento, respeitaria as regras de direitos humanos que falam que existe uma das características das normas é ter a superioridade normativa. Então, essa corrente nos parece um pouquinho mais adequada. Agora que a gente já entendeu que se trata de uma convenção, portanto, de direitos humanos, quais são essas convenções, professora? Especificamente, são duas. Para tratar de alimentos, lá na década de 50, quando a gente começa um cenário de maximizar as relações humanas, a tecnologia avança e as distâncias ficam encurtadas, a interação humana aumenta, a partir dali, a gente tem um influxo de pessoas, de bens, de conteúdo, de informação, sendo trocados com uma velocidade ímpar, que não havia sido antes feito na história da humanidade. Então, isso impulsiona para a gente uma nova forma de a gente observar as relações humanas. As famílias, elas passam a ter um caráter transnacional, elas passam a ter uma conexão, um elemento que interessa ao direito internacional. A grosso modo, casa-se mais no estrangeiro, o fluxo de pessoas permite as interações humanas, e essas interações humanas levam à constituição de famílias, por exemplo. Então, a necessidade de uma convenção internacional para conversar sobre alimentos, execução, prestação, começa a se impor. Isso, muito impulsionado pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pelos grandes fluxos migratórios. A partir daí, a gente vai ter, então, um cenário de maximização das interações humanas. E esse cenário de maximização cria um fenômeno para o direito internacional e privado, que é interessantíssimo no que tange aos alimentos, à prestação de alimentos. Pois bem, lá em Nova York, na década de 50, imbuídos muito ali pelo fenômeno da ONU, a ONU tinha ali menos de 10 anos de existência, os países se reúnem, resolvem aprovar uma convenção para tratar da prestação de alimentos. Essa primeira convenção foi internalizada pelo Brasil ainda na década de 50, para ser mais precisa, a convenção é de 56, o Brasil internaliza ela em 1958. E ali a gente tem as primeiras regras. Inicialmente, como que se vai dar a questão de prestação de alimentos no estrangeiro? Obviamente, naquela época, a gente estava sobre a égide jurídica de uma outra Constituição. A gente não tinha um Estado democrático de direitos tal qual ele é posto hoje. A evolução social era diferente do que ela é hoje. Naquela época, ali na década de 50, portanto, nós tínhamos os institutos jurídicos ainda sobre a égide do antigo Código Civil, de 1916. Nós ainda tínhamos no Brasil, por exemplo, a prevalência do Estatuto da Mulher Casada. Ou seja, as relações familiares eram muito distintas do que elas são hoje. Então, ali a gente começa as primeiras positivações. O Brasil dá adesão, tem interesse em participar, internaliza, depois ratifica no plano externo. E essa convenção passa a ficar vigente durante um bom período. Mas o que acontece? Com a mudança do cenário familiar, muito no final do século XX, a necessidade do direito a acompanhar as transformações sociais, começou-se a observar que essa primeira convenção foi ficando obsoleta. Ela não conseguia disciplinar, por exemplo, algumas novas relações familiares que estavam ali presentes. Para dar um exemplo, as uniões homoafetivas, o incremento de casos de uniões homoafetivas, isso tem uma repercussão jurídica, inclusive para a Convenção de Alimentos. Mas, professora, você falou que a gente ia trabalhar a criança no direito internacional. A Convenção de Nova York ou a Convenção de Haia não servia, por exemplo, para que eu prestasse alimentos para o outro cônjuge? Ela pode servir. O foco dela são crianças, aqui, na verdade, não bem crianças, menores. A Convenção de Nova York fazia um marco de 18 anos, a de Haia faz um marco de 21, mas existe previsão dentro das convenções para que se preste alimento também aos cônjuges. Mas aí eu já vou fazer um adendo com vocês. Nem todos os países entenderam como uma prerrogativa. Ou seja, cada país pode adotar reservas, inclusive, sobre esse objeto. Professora, se um país quiser que só as crianças, só os adolescentes tenham direito aos alimentos, pode positivar a Convenção dessa forma? Pode, não há nenhum problema. Isso é um exercício da soberania de cada um dos estados. Eu acredito que a respeito disso a gente tem uma pergunta de um estudante para nos ajudar. Quem tem direito a utilizar os mecanismos dispostos na Convenção? É uma excelente pergunta, nos ajuda muito. Quem tem direito a usar os mecanismos da Convenção? Bom, primeiro eu vou falar que nós estamos falando, portanto, agora só da Convenção de AIA. Porque a mais recente, mais moderna, que está operante no nosso ordenamento, embora ambas estejam válidas, essa é um pouco mais interessante ao nosso curso. A Convenção de AIA de 2007, a de prestação de alimentos, a execução de alimentos no estrangeiro, melhor dizendo, esse é o nome dela, ela vai determinar ali nos primeiros artigos, no artigo primeiro, no artigo segundo, o objeto da Convenção. O objeto vai ser a proteção, a prestação de alimentos, melhor dizendo, para proteger os direitos dos alimentantes e quem pode acionar a Convenção? Primeiro, os países que deram adesão. Então, eu tenho lá um país A, B, C, D, que manifestaram o interesse em aderir à Convenção, internalizaram no plano interno, ratificaram no plano externo e aí são Estados-partes. Se eu tenho um casal que se separou e esse casal tem um menor em púlbara e tem uma criança que precisa de alimentos, um genitor reside em um lugar, o outro genitor em outro, essa prestação de alimentos vai se dar com uma conexão internacional. Então, aqui, os Estados que fazem parte da Convenção podem solicitar esse tipo de cooperação jurídica internacional. Para melhorar um pouquinho, para ajudar a responder essa pergunta, eu vou utilizar a própria Convenção porque os termos dela são bastante claros e vão explicar para a gente quem faz jus à prestação de alimentos no estrangeiro, quem pode solicitar essa prestação de alimentos e quais os países poderiam ou não, se os países podem ou não, estipular reservas. Vamos lembrar o conceitozinho de reserva? É quando eu não concordo com algum dos termos ali que está expresso no tratado, na Convenção Internacional e eu, enquanto país, tento não aderir àquele termo específico. Eu posso fazer isso, isso é permitido, no Direito Internacional desde que eu não descaracterize o objeto e o objetivo do tratado. Então, por exemplo, professora, eu posso mudar uma palavra num artigo? Por exemplo, havia um não, eu tiro o não, eu suprimo? Não. Você pode fazer reservas ao artigo inteiro, a uma interpretação daquele artigo, já que se for mais de uma interpretação possível, mas desde que não descaracterize o objeto. como o objeto da Convenção não fala só sobre a prestação de alimentos aos menores de idade, mas fala também dos maiores que têm necessidade de alimentação e dos cônjuges, né, que deveriam prestar alimentos um ao outro, os países podem sim fazer reservas. A maioria dos países, isso é uma informação interessante, fez reservas em relação a esse ponto e colocou que a Convenção seria muito mais para a prestação de alimentos de criança. por isso, a gente colocou como objeto da nossa aula. Vamos acompanhar comigo os artigos? São bastante interessantes e muito esclarecedores. No artigo primeiro, objeto, âmbito, aplicação e definições, a Convenção vai trazer o seguinte para a gente. A presente Convenção tem por objeto assegurar a eficácia da cobrança internacional de alimentos para as crianças e outros membros da família, principalmente A. Aí vamos fazer uma paradinha. Quando fala principalmente A, significa que se o país não concordar com algum daqueles incisos e quiser fazer a Convenção válida só para uma parte, ou seja, se eu quiser restringir o objeto, eu posso ser um exercício da soberania do direito internacional. Mas vamos observar o que foi que a Convenção colocou para a gente de incisos. Ela me traz quatro, na verdade, alíneas para definir o objeto. Ela vai falar assim, estabelecer um sistema abrangente de cooperação entre as autoridades dos Estados contratantes, aqui um adendo, Estado contratante é Estado parte, Estado que deu adesão à Convenção. Possibilitar a apresentação dos pedidos para a obtenção de decisões em matéria de alimento, ou seja, facilitar esses pedidos, ampliar a interação, tornar ágil, garantir o reconhecimento e a execução de decisões em matéria de alimentos, ou seja, não adianta nada um juiz que está em outra jurisdição dar uma decisão fornecendo os alimentos e a criança está num país bem e o juiz lá não deixar fazer a execução, ou seja, não dar prosseguimento. A decisão vai ser válida, mas ela não vai produzir os efeitos jurídicos que ela deveria produzir naquele ordenamento. E isso é ruim para o direito internacional. Essa criança, esse demandante que teria necessidade de alimentos vai ficar sem a prestação alimentícia. Por fim, na linha D, requerir medidas eficazes para a rápida execução das decisões em matéria de alimentos. Então, só recapitulando para ficar fácil, mais dinâmico, nós temos duas convenções, nós temos a convenção de Nova Iorque de 1956, internalizada e ratificada pelo Brasil, nós temos a convenção de AIA de 2007, a primeira, falta um pouco de modernidade na convenção, porque a gente não pode ser anacrônico nesse ponto, foi uma convenção aprovada no meio da década de 50, mas ali eu tenho as diretrizes iniciais sobre a prestação de alimentos. E, em 2007, nós temos, portanto, a convenção sobre execução. E aí, aqui, já internalizando alguns institutos mais recentes, mais festejados do direito internacional, principalmente do direito internacional e privado. No artigo 2º, vai continuar. Âmbito de aplicação. A presente convenção será aplicada às obrigações de prestar alimentos, derivadas de uma relação de filiação em favor de uma pessoa menor de 21 anos. Aqui, vale a pena a gente se ater um pouquinho no que a convenção está dizendo para a gente. Classicamente, no direito internacional, a gente positivou a questão dos alimentos como advindos oriundos de uma relação de filiação. Ou seja, se existe uma relação de filiação, ascendentes, descendentes, eu poderia solicitar os alimentos desde que eu fosse menor de 21 anos. Numa leitura bem ampassando, bem por cima do nosso Código Civil de 2002, a gente vai perceber que o Código Civil trata de maneira diferente. Realmente, quando há um caso de filiação, o natural é que desde que existe o binômio oportunidade e necessidade, que se dê a prestação alimentícia. Mas aqui, no caso, a convenção quer ser mais específica com a gente, ao contrário do Código Civil. O Código Civil diz, inclusive, que a gente pode ter prestação alimentícia quando tem um laço de parentesco, mas não necessariamente de filiação. É farta a nossa jurisprudência nacional falando sobre o dever de prestar alimentos dos avós, da paternidade ou maternidade socioafetiva. Portanto, há outros elementos dentro do direito interno que não foram considerados no direito internacional privado, ou, se você quiser, melhor dizendo, nos direitos humanos, já que trata disputando de uma convenção de direitos humanos. Mas, professora, vamos pensar num caso. Se no Brasil eu tenho uma decisão que condena uns avós, por exemplo, de outra nacionalidade, eles escolham qualquer uma, um avô francês, por exemplo, a França não tem obrigação de executar essa decisão? Calma, não é uma questão de obrigação no plano internacional. A gente está falando sobre duas jurisdições diferentes. O que o juiz no Brasil pode determinar pode ter ou não impacto para o ordenamento francês? A gente precisa observar, primeiro requisito, como a gente leu lá no âmbito de aplicação, se são estados contratantes, se, portanto, eu posso convocar a aplicação da convenção. Após, eu preciso saber se materialmente eu preenchi os requisitos. A convenção fala aqui que eu preciso ter uma relação de filiação. Se não tiver uma relação de filiação, o juiz que recebeu lá o pedido de execução é obrigado a atender? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa ver se ele aceitou a convenção integralmente, se o país fez reservas ou não. Então, é muito importante que a gente observe o caso a caso. Então, isso aqui a gente já traz uma primeira característica interessante da convenção. Ela trata de aspectos gerais da cooperação, ela tenta facilitar a execução de alimentos no estrangeiro, mas ela não pode adentrar na matéria interna córpores dos países, ou seja, na legislação de regência de cada país. Não é porque existe uma convenção falando que a gente vai prestar alimentos no estrangeiro desde que haja uma relação de filiação, desde que seja menor de 21 anos, que isso descaracteriza ou invalida o que está presente no nosso código civil. Então, pode ser que haja uma tentativa de executar os termos da decisão aqui de solo estrangeiro ou de uma decisão de solo estrangeiro que venha para cá. Vou dar um exemplo interessante para vocês verem como é uma via de mão dupla. Alguns países do mundo aceitam múltiplos casamentos, a possibilidade de você ter mais de um cônjuge. Em caso de separação, divórcio, pode ser que um desses cônjuges solicitasse a prestação de alimentos. Nesse caso, ainda que houvesse dois, três, quatro cônjuges solicitando, vamos supor que todos os cônjuges estivessem vindo ao Brasil ou fossem para uma outra jurisdição, eu poderia aplicar mesmo que no Brasil eu não reconheça o fenômeno do plurimatrimônio. Por quê? Porque cada país vai organizar isso da sua forma, de acordo com o seu ordenamento jurídico. Mas a convenção, ela é para eu fazer essa cooperação, para eu facilitar os termos da execução. Então, vamos se atentar aos termos da convenção. Vamos voltar aqui para a convenção para a gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor essa questão se é necessário realmente ter filiação, se tem que ser até 21 anos. Vamos observar os demais termos. Eu ainda estou no artigo 2 para quem estiver me acompanhando. Aí ele começa assim, a presidência de convenção será aplicada, quando a obrigação de prestar alimentos for de uma relação de filiação com uma pessoa menor de 21 anos e ele continua, o reconhecimento e execução ou a execução de uma decisão relativa a obrigações de prestar alimentos decorrente de relação conjugal quando o pedido for apresentado juntamente com a solicitação de que se trata a linha A. Então, a ideia aqui é o seguinte, se existe um pedido de alimentos em prol dos filhos menores de 21 anos, se houver um pedido acumulado de alimentos para o cônjuge, esse pedido pode ser processado nos termos da convenção. Professora, e poderia um pedido só para o cônjuge sem ocupar os filhos? Vamos ver o que está escrito na linha C. as obrigações de prestar alimentos decorrentes da relação conjugal com exceção do capítulo 2 e 3, que é um capítulo que vai cuidar só sobre os menores. Então, a convenção me traz três hipóteses de incidência. Quando eu tenho uma filiação, desde que eu faço o critério dos 21 anos, depois, eu posso pedir acumulado para o cônjuge, desde que haja um filho menor que também tenha direito à prestação alimentícia, ou três, só para o cônjuge. Percebe como a convenção separou e disciplinou isso de forma diferenciada, alínea por alínea, dentro desse artigo? A ideia era exatamente a questão das reservas. Se o país não aceita sua legislação, a questão da prestação de alimentos para os cônjuges, ele pode fazer uma reserva em relação a uma dessas alíneas e ainda assim aderir à convenção. Então, o pensamento jurídico por trás disso, a solução encontrada pela convenção foi fazer com que os estados contratantes, os estados partes, conseguissem continuar a cooperação, mas que pudessem respeitar ainda o seu âmbito doméstico. Bem interessante a forma de se organizar no direito internacional. No artigo terceiro, ele vai passar a falar um pouquinho das definições. Vai falar quem que é o credor, o devedor de alimentos, como pode ser feita a questão do acordo por escrito, se é uma decisão judicial, se não é. Então, ele vai tratar das grandes definições relativas à existência da convenção. E aí, ele vai passar para o capítulo 2, que é a parte da cooperação. Como eu vou fazer a cooperação em si? O que eu preciso para cooperar no plano internacional entre os países que deram anuência à convenção? Aqui, tem um detalhe muito interessante que vale a pena a gente discutir, porque nós vamos falar sobre esse instituto nas próximas aulas, que é a questão das autoridades centrais. Em matéria de cooperação jurídica internacional, a gente elege órgãos, autoridades, que a gente dá o nome disso, autoridade central de cada um desses órgãos para cuidar da incidência, eficácia, aplicação daquela convenção no âmbito interno. A ideia é mais ou menos o seguinte, eu pego um órgão de um país que vai concentrar todos os pedidos passivos ou ativos relacionados àquela matéria, no nosso caso aqui é a prestação de alimentos, nós vamos pegar esses órgãos de cada um dos países e conversar entre si. Então, existem fóruns de discussão permanente, existe troca de ofícios, cartas, e-mails que são trocados entre esses órgãos, dando anuência de alguma coisa, e são esses órgãos que fazem tramitar o pedido de forma administrativa. Sobre isso, eu tenho uma pergunta interessante também. Deixa eu chamar um estudante para me ajudar. eu gostaria de saber quem é a Autoridade Central Brasileira. Excelente pergunta essa, porque me ajuda a falar um pouquinho de como funciona a aplicação da Convenção no Brasil. Tanto nos termos da Convenção de 1956, quanto nos termos da Convenção de 2007, a Autoridade Central Brasileira é o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República. e foi o órgão incumbido, a gente expressou no plano externo, no plano internacional, que seria o órgão incumbido como a Autoridade Central para cuidar dos temas relativos à Convenção. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se tiver, por exemplo, um pedido de alimentos, um casal, mãe brasileira, pai francês, um filho que nasceu fruto desse relacionamento, o pai precisa prestar alimentos. Se a mãe vai demandar esses alimentos lá na França, como ela pode fazer isso? Via a Autoridade Central Brasileira. Ela vai até o MPF e pede ajuda do MPF. E nós nos incumbimos internacionalmente de prestar esse auxílio, de prestar essa ajuda. Agora, vamos pensar no contrário. Uma mãe, um pai norte-americano que gostaria de prestar alimentos para o seu filho, mas queria regular isso de forma jurídica, fazer todo o aparato necessário. Como isso pode ser feito? O pai pode oficializar, mandar um e-mail, uma carta, procurar a Autoridade Central americana e a Autoridade Central americana vai entrar em contato com a Autoridade Central brasileira. A ideia, portanto, é que os processos tenham uma parte administrativa antes de adentrar no judiciário em si e que isso seja feito de forma consensual, por meio da cooperação. Essa é a ideia no plano internacional. Portanto, respondendo a pergunta anterior, a Autoridade Central brasileira para a prestação de alimentos no estrangeiro, quer seja da concessão dos alimentos, quer seja da execução, é o Ministério Público Federal, mais especificamente a Procuradoria Geral da República. Faz sentido para a gente ser o MPF porque no Brasil a gente organizou as nossas funções constitucionais. Lá, quando a gente abre a Constituição no capítulo sobre as funções essenciais da justiça, quando a gente vai falar da atuação do Ministério Público, a gente diz que o Ministério Público atua de duas formas. Ele é o titular da ação penal e ele também é custos-leges, ele é um fiscal da lei, ele defende interesses difusos, coletivos, interesses de menores, por exemplo. Sempre que há uma ação de alimentos, uma ação de regulamentação de guarda, visitação, alienação parental, qualquer tema que envolva a criança, a gente precisa da manifestação do Ministério Público, quer seja no âmbito estadual, quer seja no âmbito federal. central, existe essa competência constitucional dada a esse órgão para que fiscalize, atue e age no nome da sociedade em prol do melhor interesse do menor. Considerando essa competência, faz muito sentido que a autoridade central no Brasil seja o MPF, mas lembrando, cada país aponta qual será a sua autoridade central, quem que é o órgão incumbido. o mundo é muito rico na cultura jurídica. Nós temos alguns países, por exemplo, no mundo que essa parte de cuidar das relações familiares são inclusive feitas por tribunais religiosos, por exemplo, tribunais que não são laicos, não vinculados a uma estrutura estatal. Professora, o Brasil poderia aceitar, por exemplo, uma decisão sobre prestação de alimentos proveniente de um Estado cuja o tribunal seja religioso? Sim, desde que não se respeite a nossa ordem interna, a gente traz alguns artigos sobre isso na nossa lei de introdução às normas brasileiras chamada Lindeby, nós trazemos algumas ordens, alguns normativos a respeito do que pode ou não ter eficácia no Brasil. Mas, voltando a falar da convenção, a ideia é que as autoridades centrais cooperem, tanto no aspecto passivo, quando são demandadas, quanto no aspecto ativo, quando elas precisam demandar de outra autoridade central. Professora, vamos supor que já exista uma decisão internacional, eu preciso só executá-la no outro ordenamento jurídico. Aí, eu uso, aplico qual convenção? Na verdade, aqui, a gente aplica a convenção de 2007, a convenção de AIR, porque ela trata mais sobre a execução das prestações que já foram concedidas. Mas, se a gente tiver ainda numa fase inicial onde os alimentos não foram arbitrados, a gente pode conseguir um acordo, a gente pode conseguir de forma consensual, melhor dizendo, que as partes cheguem sobre um valor, a forma de prestação, as datas, como será feito, e isso aqui aplica-se ainda um pouquinho mais à convenção que eu mencionei antes, a convenção de Nova York de 1956. Então, na verdade, a proteção da criança no direito internacional, no que tange à prestação de alimentos, ela envolve tanto a convenção de Nova York quanto a convenção de AIA. E ainda outras diretrizes internacionais que a gente chama carinhosamente de soft law, são regras, princípios que não foram positivados em convenções e em tratados, mas que, de alguma forma, guiam, norteiam a atuação jurídica internacional. Servem de força motriz para os países, não tem uma força vinculante, não tem uma força congente de lei, mas são ali aplicadas e cumprem um papel na cooperação jurídica internacional. Então, a ideia é fazer com que os países, além de nortear essa cooperação jurídica, que eles possam, por meio da autoridade central, resolver, principalmente, consensualmente, a questão da prestação dos alimentos no estrangeiro. A autoridade central, para a gente falar um pouquinho mais dessa figura que realmente é importante para os fins da convenção, ela tem uma função geral, que é conciliação, auxiliar as partes, promover o diálogo entre os países para fazer com que a decisão seja cumprida, tanto ativa quanto passivamente. Então, existe um sucesso administrativo relacionado à convenção e à determinação da autoridade central, mas também ela tem algumas atribuições específicas. Como a gente tem um tempo curto e a gente não consegue abordar todos os pontos da atribuição específica, é válido mencionar que elas estão ali entre o artigo 5º e 6º da convenção, quando vai falar da cooperação administrativa, vai passar, portanto, as competências específicas da autoridade central, mas para que a gente tenha uma ideia geral, são muito ligadas a essa questão da cooperação, aos limites de atuação, a forma de comunicação, o entrosamento entre as autoridades. A título de curiosidade, é importante a gente falar que é uma convenção muito bem sucedida, nós temos aí hoje cerca de 80 países que são estados contratantes ou estados partes, ou seja, nós temos 196 países registrados pela ONU e 80 deles fazem parte da convenção de alimentos, nós temos aí quase metade dos países do mundo que toparam, se comprometeram a cooperar juridicamente no plano internacional. Então, considerando as demais convenções de AIA, as demais grandes convenções de direito internacional privado, se trata de um instrumento jurídico, portanto, muito bem sucedido. Vamos dar mais um pouquinho de atenção à convenção? Nós temos aqui, portanto, a questão das autoridades centrais disciplinadas e depois a convenção vai falar também um pouquinho sobre como vão ser dados os procedimentos, os pedidos perante essa autoridade. Mas aqui tem um ponto que é interessante a gente mencionar, que como a gente falou desde o início, a questão da legislação interna dentro do direito internacional e privado é um norte muito grande, a gente precisa respeitar as legislações internas, os procedimentos internos para poder fazer uma execução de alimentos. Então, por exemplo, tem países que solicitam a questão da homologação dessas sentenças estrangeiras, tem países que só o fato de passar pela autoridade central e já ter ali uma primeira análise jurídica já vale para fim de execução, isso vai ser disciplinado para cada um dos países. Mas, como eu estou falando desde o início, a gente está tratando de relações que são iminentemente privadas, não são relações de direito público. Há uma dúvida se se trata de uma convenção de direitos humanos ou de uma convenção de direito nacional ou privado, mas não impede nenhuma dúvida se ela se trataria, por exemplo, de DIP. E aqui a gente precisa observar a legislação interna de cada um dos países no processamento do feito em relação a questões privadas. Eu também vou chamar uma pergunta agora porque vai me ajudar em relação aos custos, em relação ao desenvolvimento interno de cada um dos processos. Vamos comigo acompanhar os estudantes. Meu nome é Maicon Santana, eu gostaria de saber como ficam as custas dos alimentos no estrangeiro. Essa pergunta é ótima para me ajudar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do processo no âmbito interno. No Brasil, nós temos ali nas funções essenciais a justiça, a organização do judiciário brasileiro, a defensoria pública, que é por excelência o órgão que se presta a cuidar dos hipossuficientes, das demandas judiciais ou administrativas provenientes daqueles que não têm recursos financeiros para arcar com o processo. É considerado o fato de a gente ter uma defensoria pública organizada, uma defensoria pública federal, no caso, a DPU, Defensoria Pública da União, uma grande vantagem brasileira no que tange à prestação de alimentos. Mas acontece que essa não é a realidade da maioria dos países do mundo. Infelizmente, os ordenamentos jurídicos não conseguiram se organizar a contento para poder prestar assistência gratuita e integral a todos os seus necessitados. E aí, o que acontece? muitas vezes. Trata-se de um procedimento dispendioso, caríssimo, exigir a prestação de alimentos no estrangeiro. Então, a Convenção tinha que se preocupar com os custos disso. E alguns ordenamentos jurídicos, que essas questões são resolvidas no âmbito eminentemente privado, se tratam de alimentos, divórcio, de instituição familiar, como temas tratados, por exemplo, dentro de escritórios de advocacia, sem o arbítrio do poder público. no Brasil, como a gente sabe, isso é um pouquinho diferente. Mas, em função disso, das diferenças culturais e jurídicas de cada um do ordenamento, a Convenção se preocupou muito em relação aos custos desse tipo de ação. Para começar, para responder a pergunta, os custos dos procedimentos relacionados à prestação de alimentos, eles serão custeados por cada um dos países. ou seja, cada autoridade central vai ter que custear o órgão em si, vai ter que custear as demandas no seguinte aspecto, as demandas de cooperação. Então, por exemplo, se uma autoridade central brasileira entra em contato com uma autoridade central americana, tudo isso é feito com recursos próprios de cada um dos estados. Mas, a movimentação da ação, ou seja, se vai necessitar de uma ação ou não, se precisa de constituição de advogados, se há defesoria pública ou não, cada país regula. E isso ainda é um desafio para o direito internacional privado. Para concluir essa questão dos custos, a convenção coloca, especificamente para ser mais exata, no artigo 8º, a questão dos custos da autoridade central e expressa, determina que cada autoridade central irá custear internamente com recursos provenientes dos estados contratantes o seu âmbito de atuação. Então, se for para fazer cooperação, a troca de cartas, ofícios, e-mails, telefonemas, tudo que for necessário para que a cooperação jurídica em matéria de execução seja dada, será custeado com os recursos da própria autoridade central. Mas o processo em si, não. Isso vai depender da organização judiciária, jurídica de cada um dos países. Como eu já disse, aqui no Brasil, caso as famílias, o alimentando, ou o alimentante, não tenha recursos próprios para prover a sua defesa em juízo ou prover a execução no estrangeiro, a gente tem constitucionalmente a DPU, a Defensoria Pública da União, que faz esse tipo de trabalho, um belíssimo trabalho, diga-se de passagem. Mas, os outros países têm autonomia, soberania, características próprias, intrínsecas, a constituição de cada um dos países e eles devem, portanto, disciplinar como funciona a questão da prestação de alimentos no âmbito em terra. A cooperação jurídica internacional fundada pela Convenção, trabalhada pela Convenção, não vai cuidar, portanto, dos custos relativos a cada uma das ações no âmbito em terra. Isso é importante a gente mencionar. Continuando, a Convenção vai falar, então, dos pedidos por meio das autoridades centrais, vai falar quais são os pedidos disponíveis e aqui a gente vai entrar um pouco no âmbito de atuação dessas autoridades, então a gente vai falar, por exemplo, o reconhecimento da execução da decisão, a gente chama, né, de execuatur, o cumpra-se internacional que se dá, o pedido de cumpras que a gente manda para um país ou para o outro, esse tipo de comunicação oficial, a gente dá o nome, por exemplo, de carta rogatória, são essas comunicações entre um juízo e outro a respeito da eficácia, da validade e de execução de uma sentença, de um provimento judicial, então tudo isso vai estar regulamentado na Convenção, mas lembre-se que a Convenção vai começar sobre o âmbito administrativo, inicialmente, que é feito por meio, portanto, das autoridades centrais. Além disso, ela vai colocar que os pedidos disponíveis são a modificação da decisão do Estado requerido, a modificação da decisão proferida em outro Estado, quando eu tenho duas decisões conflitantes, vamos supor, por exemplo, novamente, um casal, uma mãe brasileira e um pai português, pode ser que o pai tenha entrado dentro do judiciário, dentro do sistema jurídico português, ofertando espontaneamente alimentos e a mãe tenha igualmente demandado aqui no Brasil essa oferta de alimentos. Eu tenho duas decisões em dois ordenamentos, qual eu vou aplicar? Eu preciso de uma cooperação entre as autoridades centrais. Então, o MPF no Brasil e a autoridade central portuguesa deveriam, portanto, conversar, explicar a existência dessas duas decisões conflitantes, concordam? a partir dessa conversa, dessa cooperação, definir o que vai ser aplicado no caso concreto. Então, todos esses pedidos formais, eles passam, portanto, pelo arbítrio da autoridade central. Ela funciona como um grande filtro, na verdade, que faz essa primeira análise jurídica, que pode chamar um cenário de cooperação entre as partes, mas que, em caso de não acordo, é observar o que vai ser implementado para cada caso concreto. continuando, a convenção vai falar também sobre um pouquinho do conteúdo do pedido, como eu devo pedir para a autoridade central, o que deve ser, é uma petição formal, basta um ofício, eu preciso mandar direto a execução da decisão, ou eu posso negociar os termos da execução, dessa decisão que foi proferida. Tudo isso é tratado no artigo 11º, no artigo 11º. No artigo 12, ele vai falar um pouquinho sobre transmissão, recepção, processamento dos pedidos e casos por meio das autoridades centrais. É interessante a gente observar, e aqui eu quero falar um pouquinho da parte mais estatística, para a gente não ficar só nos artigos e também pensar um pouco como pesquisador da área. Nós temos pedidos ativos e pedidos passivos da prestação de alimentos, o Brasil hoje, capitaneia, são dados oficiais do Ministério Público Federal, nós capitaneamos mais pedidos ativos do que pedidos passivos, ou seja, nós demandamos mais alimentos ao estrangeiro do que somos demandados. E isso faz algum sentido pensando um pouco no nosso desenvolvimento enquanto sociedade, no Brasil, enquanto nos nossos fluxos migratórios, nas nossas relações familiares, na nossa tradição, matriz cultural do povo brasileiro. Nós tivemos ondas de migração na década de 80, 90, início dos anos 2000, que explica um pouco por que os pedidos no Brasil têm um caráter mais ativo, ou seja, eles demandam mais de outros estados do que somos demandados. Isso é interessante. Além disso, os dados mostram para a gente quais são os países que a gente tem maior cooperação jurídica. E, obviamente, são os países onde houve um fluxo migratório maior de brasileiros para o exterior. Então, países como Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Argentina, capitaneio ali os top five, ou seja, os países mais requisitados no âmbito da prestação de alimentos. Há, agora, uma mudança um pouco do cenário em função de ter diminuído bastante o fluxo migratório brasileiro, muito em função do desenvolvimento da nossa própria sociedade, mas aumentaram-se, portanto, os pedidos dos casos passivos de pedidos de prestação de alimentos, a convenção sendo acionada de forma passiva, o Brasil sendo demandado nos termos da convenção e não demandando, mas um influxo maior ainda são de casos ativos e, especialmente, para esses países que eu acabei de mencionar. Eles capitaneiam mais a nossa atenção no que tange à convenção de prestação de alimentos, tanto a de Nova Iorque, de 56, quanto a de IAE, que cuida sobre execução. Ainda, para fechar um pouquinho essa parte das estatísticas, a gente percebe que o influxo das informações, a internet, as redes sociais, os meios de comunicação em massa, facilitaram muito a aplicabilidade da convenção. Ou seja, o tempo, muito se questiona na academia, os tempos de execução, os prazos que são necessários para que a gente consiga um provimento judicial que seja realmente efetivo. talvez não só conseguir o provimento judicial, mas conseguir a efetividade desse provimento. Porque pensem bem, é uma decisão do Estado estrangeiro que goza de soberania, que tem todas as prerrogativas que o Estado tem, a sociedade internacional é anárquica, não existe uma autoridade central, tudo que é feito é feito com base em cooperação internacional. Então, aqui o tempo é um fator muito relevante. Então, como eu estava falando, os meios de comunicação, as novas formas de interação humana auxiliaram de sobremaneira na diminuição do tempo relativo à questão da prestação de alimentos. Então, essa evolução social vale a pena a gente mencionar. Na década de 50, quando foi pensada a primeira convenção, além das famílias terem um caráter diferenciado do que elas têm hoje, portanto, as hipóteses de incidência de prestação de alimentos eram diferenciadas, não voltadas bastante para a criança, mas encarando a autonomia feminina de uma outra forma, as famílias com núcleos ainda patriarcais mais expressivos do que acontece nos tempos atuais, tudo isso teve um impacto, mas a comunicação, a difusão dos meios, a facilidade de comunicação, isso alterou de sobremaneira os termos de implementação da convenção. Então, a gente percebe, eu comecei a falar tudo isso para falar um pouquinho das estatísticas, e a gente percebe que hoje as estatísticas mostram para a gente que existem muito, os casos estão muito mais rápidos do que se foi num passado não tão longe assim. Para continuar, então, aqui nos termos da convenção, os artigos vão continuar falando sobre assistência jurídica gratuita, que foi como a gente falou para os pedidos de alimentos relacionados à criança, então, cada país vai determinar isso, mas vale a pena a gente mencionar, o Estado requerido prestará assistência jurídica gratuita para qualquer pedido em matéria de alimentos para a pessoa menor de 21 anos e decorrente da relação de filiação apresentado por credor nos termos desse capítulo. Então, o que a convenção tenta dizer aqui? Olha, se for uma questão de filiação, se o menor tiver, se for menor de 21 anos, aqui eu tenho que ter assistência gratuita, mas de novo, como eu já mencionei, os países podem fazer reserva, vários países fizeram, porque vai depender do ordenamento interno de cada um. Nesse ponto especificamente, o Brasil não fez em função da gente constitucionalmente ter elencado a Defensoria Pública, especificamente a Defensoria Pública da União, porque se trata de um tema federal, posto que é ordenamento, são ordenamentos jurídicos no plano externo. Aqui o Brasil não fez reservas e a gente tem essa assistência jurídica gratuita aos estrangeiros, residentes ou não. Mas os outros países podem disciplinar isso, cada um de acordo com a soberania do seu ordenamento. continuando, o artigo 16 vai falar um pouquinho sobre os recursos econômicos da criança e aqui a gente vai entrar numa seara que é importante. Quando eu mencionei o Código Civil de 2002, eu falei que ele positiva a questão do binômio para fornecimento de alimentos, que seria a necessidade do alimentando de ter e a disponibilidade dos genitores, ascendentes, descendentes, de prestar esses alimentos. Então é um binômio necessidade ou oportunidade. A Convenção não diz isso expressamente. Ela vai mencionar que existe o dever de prestar alimentos desde que haja uma filiação. Seria intrínseco, inerente à questão da ascendência e da descendência. E é assim que é visto na maior parte, na maior parcela dos países. Então a Convenção não entra muito, talvez pegue por não ter entrado muito na questão do binômio necessidade e oportunidade. Mas aqui a gente precisa também fazer um olhar menos crítico e mais atento à realidade internacional. No plano internacional é muito difícil que a gente reúna vários países que aprovem um texto de uma convenção tentando respeitar o ordenamento jurídico de cada um desses países. Então a gente consegue positivar algumas coisas, alguns recursos mínimos e deixa que os países trabalhem a partir das suas próprias legislações para tentar positivar e tentar tornar efetiva a convenção. Então, repetindo, resumindo essa parte, não há, portanto, expressamente a questão do binômio necessidade e disponibilidade, oportunidade, como há no nosso Código Civil. Mas, de qualquer forma, os países tentam, uma parcela grande dos países do ordenamento jurídico tentam se guiar por isso na hora de fazer os provimentos jurisdicionais a respeito da prestação de alimentos. Continuando, a partir do capítulo 4, a gente vai falar um pouco sobre restrições para iniciar o procedimento, quando que pode, quando que não pode. Depois nós vamos passar para o reconhecimento e execução, os requisitos para eu reconhecer, por exemplo, tem que estar feito por uma tradução oficial, tem que ser um órgão oficial, tem que ser um provimento jurisdicional, você acabou de falar, mencionar que tem órgãos que são, inclusive, administrativos que fazem isso, tem tribunais religiosos, considerando que são relações eminentemente privadas, há ordenamentos que tratam isso dentro do escritório de advocacia. Tudo isso vai ter validade? Eu posso executar uma decisão assim? E se for um acordo? Um acordo é um título extrajudicial? Ele pode servir de parâmetro para a convenção? Tudo isso vai estar disciplinado nesse capítulo 4, que vai falar, então, portanto, do reconhecimento e da execução. Sugiro que vocês, estudando a matéria, leiam atentamente esses requisitos, como operadores do direito, a gente saber um pouquinho sobre alimentos e saber um pouquinho sobre a prestação de alimentos do estrangeiro é muito importante para a prática profissional e também para que a gente se situe como cidadão, entendendo quais são as implicações de uma relação jurídica travada no plano internacional. Tema muito interessante. para continuar, ele vai falar um pouquinho, continua falando sobre esse reconhecimento, vai falar dos procedimentos para o pedido e aí entra mais nessa parte procedimental. Aqui, aqueles que filiam à corrente a teoria de que se trata de direito internacional privado e não de direitos humanos, conseguem encontrar algum apoio, porque, afinal de contas, traz à legislação várias regras de procedimento. e aí ele passa então para a segunda metade que seria a questão dos documentos. Como que eu vou instruir um processo de alimentos, um pedido de execução de alimentos no âmbito internacional? De novo, esse documento tem que estar traduzido, tem que estar juramentado, tradução e juramentação são coisas diferentes. Quais são os procedimentos que eu vou utilizar para a documentação? Então, tudo isso a partir do artigo 25º, do artigo 25º. Aqui no artigo 28, ele vai trazer um detalhe que é muito interessante, que é um detalhe para respeitar o ordenamento jurídico de cada um dos países. A redação é a seguinte, proibição de revisão do mérito. As autoridades competentes do Estado requerido não poderão revisitar o mérito de uma decisão. Aqui cabe a gente fazer um parêntese para falar um pouquinho mais de direito internacional privado. Na nossa primeira aula, nós fizemos, falamos bastante a respeito dos fundamentos, das fontes do direito internacional privado. E nós acabamos dando um conceito de que o direito internacional privado serviria para a gente publicizar, para a gente externar, botar no plano externo uma legislação que era interna, dando força a essa legislação. Aqui inclui a matéria, como eu falei no nosso primeiro encontro, que é a cooperação jurídica internacional. Se eu tenho uma decisão no âmbito interno e eu quero dar efetividade para essa decisão num outro ordenamento jurídico, eu tenho que fazer isso respeitando aquele ordenamento. A ideia basicamente é a seguinte, se chega uma decisão de um Estado estrangeiro ou se para um Estado estrangeiro vai uma decisão brasileira, eu não posso modificar os termos dessa decisão, porque o Estado é soberano. Para a gente lembrar um pouquinho, nós temos três elementos caracterizadores do Estado. Nós temos a dimensão pessoal, que é a população, nós temos a soberania, que são os atos de império, a forma de disciplinar o seu território e nós temos território. E dentro da soberania nós temos a questão da jurisdição. Cada Estado é soberano para dizer o direito. Guarde jurisdição com esse binômio, dizer o direito, um sinônimo. Então, cada Estado é uma parte legítima, eficaz para dizer o direito dentro do seu território. Então, ele poderia dizer, o direito poderia dar decisões dentro daquele território, respeitando a jurisdição, que pode ser territorial ou pode ser pessoal. Uma decisão que vincule um brasileiro tem eficácia, mesmo que o brasileiro esteja em outra jurisdição, porque a nacionalidade é um vínculo jurídico-político. Em outras palavras, para ficar mais fácil o entendimento dessa parte, é que, sendo cada Estado soberano, não pode uma outra corte de um Estado estrangeiro desdizer, diminuir, alterar, modificar os termos de uma decisão, porque aquele juiz era competente para apreciar aquilo ali. Então, quando vem um pedido de cooperação jurídica internacional em matéria de prestação de alimentos, quer seja na execução, aplicando a Convenção de AES de 2007, quer seja na formulação do pedido de alimentos, e aqui entra a Convenção de Nova Iorque de 56, nas duas, eu preciso respeitar o fato de existir uma decisão. Se existe uma decisão, na hora de eu pedir a execução, eu não posso modificar os termos dessa decisão, senão eu estou ferindo a autonomia de cada um dos países, estou ferindo esse caráter soberano que cada ordenamento tem. Professora, mas eu não poderia negociar os termos dessa execução? Aí você estaria fazendo uma modificação. Na hora que as autoridades centrais têm uma decisão e que elas chamam as partes ao consenso, a conciliação, pode ser que elas, espontaneamente, resolvam modificar os termos daquele acordo. Não é que a decisão passe a não valer, mas as partes são autônomas para decidir os rumos da sua vida, a questão da autonomia privada. Então, pode ser que a decisão não vai ser modificada, mas pode ser que as partes cheguem a um outro consenso. Isso é possível, inclusive desejável. O ideal é que, nas questões privadas, a gente deixe ao império da autonomia privada e que o Estado regule de forma mínima algumas questões que sejam de ordem pública, tão somente. Então, este ponto, este artigo é fundamental tem uma importância solar, porque é isso que faz com que os Estados respeitem o ordenamento jurídico de cada uma das partes. Continuando, para a gente chegar mais para o final da nossa convenção, uma questão muito importante que todas as convenções que vão falar sobre crianças vão tentar fazer, proteger e positivar, é o princípio do melhor interesse do menor. Nós vamos falar um pouquinho mais desse princípio. Quando a gente for na nossa aula número 3 falar sobre a convenção de AIA de 1980, porque lá está expresso a questão do princípio do melhor interesse do menor, mas é um princípio basilar que serve para qualquer convenção que aborde o tema de crianças no direito internacional. E aí, se pautando nisso, a convenção de 2007 de AIA vai trazer a seguinte informação. Não é exigida a presença física da criança ou do demandante. Ou seja, eu posso tratar de forma documental a questão da prestação da prestação de alimentos. Eu não preciso tirar a criança de onde ela está e solicitar que ela seja encaminhada para outro lugar para prestar algum tipo de depoimento ou para falar da sua necessidade de alimentação. Não. Tudo isso já é aferido pela convenção, isso já é disciplinado pela convenção e expressamente determina a necessidade da presença física. A ideia é a gente poupar a criança no cenário internacional o máximo que a gente conseguir. Continuando, ele vai falar um pouquinho a partir do artigo 30 sobre os acordos que era isso que a gente estava comentando agora de respeitar as decisões mas ter a possibilidade em função do princípio da autonomia privada a gente conseguir positivar um acordo não teria nenhum problema. No final passa para uma parte mais procedimental vai falar um pouquinho dos órgãos públicos das disposições gerais a questão do sigilo geralmente processos que envolvem menores questões patrimoniais de solução familiar eles são processos sigilosos porque existe um interesse público secundário nesse fato tanto que a atuação do Ministério Público mas respeita-se a intimidade e a privacidade da vida das partes que estão ali em lide em conflito. Para resumir então um pouquinho o nosso curso nós falamos das duas convenções que tratam sobre a prestação de alimentos no estrangeiro. Espero que vocês tenham gostado bastante do curso Prestação de Alimentos no Estrangeiro é um tema clássico do direito internacional privado e de proteção da criança no direito internacional e espero vocês para o nosso próximo curso que vai falar um pouquinho ainda sobre adoção subtração internacional e terminando com maternidade por substituição. Muito obrigada pela companhia foi um prazer ter vocês conosco no Saber Direito. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto